Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 As pessoas ficam tipo, ó, o quê? Mas eu tô mais inclinada a escolher Pomona. Eu não vou mentir. Mas os meus pais estão obstinados a me mandar pra Harvard. Vai ficar tudo bem no final. Vou tomar a decisão certa. Então, o que acabou acontecendo com o Amir? Você ainda não contou a história inteira. Ai, foi meio estranho. Eu tive que dar um corte nele. Sério? A gente não tá mais se falando. Depois daquele dia? É, eu acho que eu tinha que encerrar esse capítulo e seguir em frente, sabe? Foi o que rolou. Eu só quero que ela encontre alguém que esteja no mesmo nível que ela. Alguém que não faça com que ela precise se esforçar pra consertar, como ela tinha que fazer com o Amir. Eu quero que ela tenha alguém com que consiga se conectar de verdade. Você ainda acha que você é pansexual? Eu sou 100% pansexual. Eu vejo todo mundo como uma consciência e a forma física, sabe? Eu não me importo com o seu gênero, o seu corpo. Isso não é nada pra mim. O que importa é o lado de dentro. Eu lembro que antigamente eu tinha tanto medo de você entrar num relacionamento que eu pensava... Ai, meu Deus, o coração dela vai ser quebrado em pedacinhos. E agora é você que tá destruindo corações. Eu tô tipo, caramba! Na real, eu acho que no próximo relacionamento eu quero estar na posição oposta. Você quer se machucar? Quero! Eu sei, ninguém quer se machucar. É a pior coisa pra pedir. Isso muda você. Acho que isso muda você. E todo mundo tem que passar por isso pelo menos uma vez, né? Embora o meu término com o Armir seja consideravelmente recente, meu coração tá bem aberto. Eu acho que essa experiência... Ela não sabe o que tá se metendo. Eu não sei do que eu também me feio. A gente vai ter que levar umas 20 caixas de rosquinha pro quarto dela. Já pensou? Agora eu tô pronto pra chamar umas garotas pra sair. Você tem que chamar. Não é só fazer assim e... Bum! Magicamente tem uma namorada. Não funciona desse jeito. O que vocês dois estão fazendo? Olha, o que é isso nos seus olhos? Você passou bastante maquiagem, mocinha. Para, eu nem passei tanto. Só... Você tem um encontro ou o quê? Não, queria ficar gatinha. Só tava afim de se arrumar toda? É. Você vai pra faculdade. Tá ansiosa pra conhecer aquela pessoa que você tá procurando? Tô meio confusa sobre isso. É, tem que pensar direito. Mas agora você tá solteira e de volta na pista. Né? É, eu também. Tô aberta a qualquer coisa. Somos os únicos solteiros da família. Obrigado por se juntar. Eu conheço uma garota que tá interessada em você. O... quem? Ele ficou tipo, ah, conta mais. É uma amiga da Vitória. Lembra dela? Ela me falou, ah, minha amiga, aquela lá, viu o Sander. E falou, ah, ele é muito bonito. É só marcar. Vamos marcar. Eu, eu, eu não... Eu não vou recusar, não. Eu nunca fui no Encontro às Cegas. E eu nem sabia o nome da menina antes de... Isso pode ser esquisito. Olha, eu tô querendo sair com a Vitória já tem um tempinho. Então, sei lá, se você quiser, eu organizo alguma coisa com ela. Você e a Vitória... E ela organiza um encontro pra você. Tipo, um encontro duplo. O que que você acha? Você e a Vitória são só amigas? Não necessariamente. Eu não sei o que a gente é. A gente é a Vitória e a Jess. A Vitória e eu temos um relacionamento muito interessante. A gente já saiu algumas vezes, mas nunca oficializou um relacionamento. Sabe se a Vitória tá namorando? Eu acho que não. Da última vez que eu saí com a Vitória, ela tava namorando. Há quanto tempo tão juntas? Não faz muito tempo, na verdade. Mas eu percebi que ela apagou as fotos dela com a namorada do Instagram. Então eu acho que talvez elas não estejam mais juntas. Sei lá, eu acho que eu vou ter que falar com a Vitória pra ter certeza. E agora que eu e o Armir não tamo mais namorando, eu tô curiosa pra ver se as coisas podem se transformar em mais do que só uma amizade com a Vitória. Alô? Oi, e aí? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Eu tô bem. E aí, como é que tá a vida? De boa. Tá tudo bem? De boa. A Vitória e eu temos um relacionamento interessante. A gente não tá muito envolvida na vida uma da outra, mas a gente mantém o contato. Eu acho que a gente sempre teve uma conexão especial. E eu acho ela incrível, sério. Eu espero que ela tope essa ideia de encontro duplo. Eu não saio com você já faz um tempão. A última vez foi no paraquedismo, não foi? Aham. Eu nem lembro quando foi isso. Nossa, já faz muito, muito tempo. É, é verdade. Então, Vicky, você lembra que você me contou que tinha uma amiga sua que tava interessada no Sander? O que você acha da gente juntar ela e o Sander, tipo, em um encontro? A gente pode ser duas cupidos e, sei lá, também é uma chance da gente sair, né? Ah, acho que vai ser legal. Já faz tanto tempo. Ai, que ótimo. A Vitória é uma pessoa incrível. Então tá, a gente se vê. Boa sorte aí com suas coisas. Valeu, pra você também. Tchau. 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 Tchau.